Dê-me o volto na ponte Dê-me o volto na ponte Dê-me o volto na ponte Não é para aparecer Deixa eu parar assim Para não sair? direita Dê-me o volto na ponte Assim, que está a liga Dê-me o volto na ponte Dê-me o volto na ponte Dê-me o volto na ponte Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.